Top 10 melhores filmes do Leonardo DiCaprio Foi apenas um sonho Saiu em dezembro de 2008 o filme dirigido por Sam Mendes, que reunia novamente Kate Winslet e DiCaprio, onde interpretavam April e Frank, que após uma mudança se encontraram em uma crise e decidem se mudar novamente, mas dessa vez para Paris, tentando mudar a situação. O Aviador Teve sua estreia em dezembro de 2004, dirigido por Martin Scorsese, onde DiCaprio interpretou Howard Hughes, que já aos 18 anos era milionário graças à herança de seu pai. Investindo no cinema e na aviação, o filme retrata, apesar da luxuosa, a dramática vida de Hughes. Gangues de Nova York Saiu em dezembro de 2002 e sem novidades, dirigido novamente por Martin Scorsese, trazendo DiCaprio como o jovem Amsterdã, que busca vingar seu pai, que foi morto pelo grande gangster William Cushing, interpretado por Daniel Day-Lewis. O clássico filme, dirigido por James Cameron, lançado em dezembro de 1997, mostra a história do romance entre DiCaprio, como Jack Danson, e Kate Winslet, como Rose Dewitt e Bukater, na primeira e última viagem do luxuoso transatlântico Titanic. Prenda-me se for capaz Lançado em dezembro de 2002 e dirigido pelo famoso Steven Spielberg, conta a história do famoso Frank Abignale Jr., interpretado por DiCaprio, cujo qual já foi mencionado em outro vídeo, sendo o mestre do disfarce e um dos ladrões de bancos mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos. O Regresso Nada mais justo que o filme que finalmente deu o Oscar para Leonardo DiCaprio estar na lista. Dirigido por Alejandro Gonzalez, estreou em janeiro de 2016. Se passa no século XIX e mostra a história de Hugo Glass, interpretado por DiCaprio, que foi atacado por um urso e foi abandonado e roubado por seu parceiro John Fitzgerald. Interpretado por Tom Hardy, que acaba sobrevivendo e fica com sede por vingança. O Lobo de Wall Street Dirigido pelo grande Martin Scorsese, teve sua estreia em dezembro de 2013 e mostrava a vida de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, que trabalhava em uma corretora de Wall Street e atingiu sucesso depois que abriu seu próprio negócio, levando uma vida de esborner. Os Infiltrados Tendo sua estreia em outubro de 2006 e dirigido pelo seu fiel diretor Martin Scorsese, mostra a vida de Billy Costigan, sendo o papel de DiCaprio, que era um jovem policial que recebeu uma missão de se infiltrar no grupo mafioso comandado por Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson. Django Livre O filme, que foi lançado em dezembro de 2012 e dirigido pela lenda Quintin Tarantino, conta a história de Django, interpretado por Jamie Foxx, que era um escravo, e ao receber uma proposta de ser liberto do caçador de recompensas Dr. King Scoots, se deparam com diversas pessoas, entre elas Calvin Candy, interpretado por DiCaprio, que era dono de uma plantação que treinava escravos para lutas. A Origem Dirigido por Christopher Nolan, o filme que saiu em julho de 2010 conta a história de Don Cove, feito por Leonardo DiCaprio, um ladrão de segredos com a habilidade de entrar no sonho das pessoas. Impedido de retornar aos Estados Unidos devido à morte de Mal, desesperado para rever seus filhos, ele acaba se envolvendo em uma difícil tarefa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti